Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro. Fale, amigo, e entre! E no vídeo de hoje eu farei o unboxing surreal da nova edição do livro Os Filhos de Rurin. Chegou aqui em Bolsão um pacote diretamente da HarperCollins Brasil com a tão aguardada nova edição de Os Filhos de Rurin. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo. E aproveita e já deixa um like aí no vídeo. Agora vamos completar a coleção dos três grandes contos em português. Nessa coleção nós já temos Beren e Lúthien e A Queda de Gondolin. E agora Os Filhos de Rurin. Então, sem mais demora, vamos ao unboxing! Para Rafael, o Bolseiro, chegou esse pacote precioso. Eu acho que tá fácil aqui. Então, vamos começar já cortando aqui. Acho que eu não vou nem precisar do estilete. Modo Ogro ativado, hein? Vamos lá! Ou deveria dizer Modo Troll. Não sou inscrito no canal, então? Vamos ver. Tá bem embalado, como vocês podem ver. Vou tirar ele aqui assim. Uau! Que preciosidade! Vamos tirar esse plastiquinho aqui. Vamos dar uma olhada aqui, galera. Olha que linda aqui com essa capa, galera. Mantendo o mesmo padrão dos livros já lançados até agora. E mantendo a coleção lá da Queda de Gondolin e de Beren e Lúthien. Alto relevo aqui. E o Hot Stamping dourado. Muito bonito mesmo. Com ilustrações de Alan Lee. Mantenho dourado aqui na lombada. Mesmo padrão. Colocaram aqui essa ilustração muito top do Alan Lee. Rúrin e Rúr, levado pelas águias para Gondolin. Vamos abrir aqui. Uau! Mantiveram aqui as heráldicas. Muito bonito, muito bonito mesmo. Meio envelhecido. Ficou bem legal. As heráldicas de alguns elfos. Da casa de Halef, de Hador. Muito bom mesmo. Narn e Rúrin. Mais uma tradução top aí de Ronald Kirmse. Para Bailey Tolkien. A esposa de Christopher Tolkien. Que legal, galera. Aqui tem também o índice das gravuras, ilustrações. Prefácio. Introdução. Bacana. Tem nota sobre pronúncia também. E aqui já começa o conto dos filhos de Húrin. A infância de Túrin. Que é a ilustração da quarta capa, né? Aqui dentro. Mantém esse mesmo padrão. Que tem lá em Beren e Lúthien. E na queda de Gondolin. Que são o cabeçalho e o rodapé. Com essas silhuetas. Bem legal mesmo. Que tem a ver com o capítulo. Se eu passar um pouco para frente aqui. E também é o início dos capítulos. Também tem esses detalhes aí. Feitos pelo Alexandre Azevedo, né? Que mantém esse padrão. Se mudar de capítulo. Tá vendo? Muda aqui a silhueta. Bacana demais. Deixa eu mostrar outra gravura aqui. Olha que legal. Vou olhar um pouquinho aqui, galera. Para a gente ver. Ah, veio uma coisa aqui. Antes de terminar de folhear. Olha só. Veio um pôster. Vamos abrir ele aqui. Já para a gente ver que legal que ficou esse pôster. Olha que top. É a ilustração da quarta capa. Rurin e Rur. São levados para Gondolin. Que bacana. Vamos continuar folheando aqui. Muito top mesmo. Gosto muito da diagramação da HarperCollins. Os detalhes. O capricho. Na entrada aqui de cada capítulo. No começo de cada capítulo. Muito legal também. É bem trabalhado as cores. Das ilustrações. Aqui temos as árvores genealógicas. Casa de Hador. E o povo de Halef. Casa de Beor. Os príncipes dos Noldor. Também tem uma pêndice aqui. A evolução dos grandes contos. Então tem um pouco mais de conteúdo. De texto. Composição do texto. Lista de nomes. Isso é bacana. O Silmarillion também tem isso. É bem legal. Que aí você consulta aqui alguns nomes. Notas sobre o mapa. E acaba também com as heráldicas. Muito bonito mesmo. Ficaram lindas. E... Bacana esse lance do... Envelhecido. Agora vamos dar uma olhada aí nos detalhes mais de perto. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso me ajuda muito na divulgação. Visite a loja do Bolseiro, estamos com frete grátis para todo o Brasil. E aproveite para adquirir o seu box de O Senhor dos Anéis. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro no Instagram. Os links estão na descrição. E também na descrição estão os links dos parceiros e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem.